Olá, meus amigos do canal Raízes do Nordeste, mais uma de nossas gravações aqui para o canal. Pessoal, você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe o like, tá? Ative o sino das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Pessoal, a gente está aqui em meio a esse capim, ó. Esse capim é elefante, é um capim que cresce bastante, ele ainda está novo. E, olha só, bem verdinho, choveu bastante aqui, continua, né? Meu Deus, o inverno está muito bom aqui. Ontem à noite mesmo choveu. E aí o Adaiu... O capim está aumentando muito. O Adaiu está aqui tirando os capim para dar as criações da gente. A terra está bem molhada e com isso o capim só tem a aumentar, só tem a desenvolver. A chuva, ela traz vida, né? Quando chove, ó... Esse aqui já está um pouco mais velho. É, está mais velho. Já está mais alto. Olha o comprimento desse daí. Mas tem uns aqui, mas... É mais massa. Corta esses aí mesmo. Está bom, né? É. Está bom. Olha só, meus amigos, é fechado de capim, ó. Capim elefante. Aqui tem um coqueiro. E eu estou aqui. Nesse pedacinho que está aberto. Na verdade, pessoal, nem todos aqui é capim elefante. Tem uns capim aqui que é canela seca, né? Tem um pangola. Esse aqui que eu estou tirando, especialmente, é o elefante, ó. Olha só. Esse aqui é o capim elefante. Isso aqui é para gado. Para carneiro. Carneiro. E galinha, viu? Eles gostam... É só passar na forrageira. É. Passou na forrageira. Coloca com aquelas... Aquelas outras coisas que dá. Pode botar em natura mesmo. É. As galinhas, elas comem bastante. É. É o gado que gosta muito desse capim. Só vai levar esse aí mesmo? Vou levar só esse mesmo, ó. Aqui o peixe de capim que eu vou levar agora. Vai, passa. Tu vai coisando que eu estou de sandália, né? Eu tenho medo das cobras. Ai. Pois é isso, meus amigos. Você que assistiu o vídeo até aqui. Muito obrigado, tá? Até o próximo vídeo.